Olá a todos do canal Hot Notícias. Galera, é o seguinte, se vocês não se inscreveram no canal, se inscreve, porque aqui nós acertamos tudo e há muito tempo já, desde o BBB, mais uma vez acertamos aqui e Fernanda Lacerda acabou saindo do programa A Fazenda 10 2018, conforme já tínhamos dito. Ela saiu com uma rejeição muito grande, com certeza teve muito a ver com a atitude que ela teve com a Nádia, ela que acabou falando ao vivo sobre aquele suposto interesse da Nádia por sertanejo e tal. Realmente a galera aqui fora não viu isso com bons olhos, principalmente a torcida na Nádia. Isso foi impactante para ela, provavelmente quem sairia era o Léo, mas dessa forma ela acabou saindo com rejeição. E, mais uma vez, o canal acertou. Então, um videozinho rápido é esse aqui, só para avisar para vocês que Fernanda Lacerda e Mendigata foi eliminada da Fazenda 10 2018 na noite de hoje. Ok, galera? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perderem nada. Só estou ameditando aqui no canal Hot Notícias.